Hoje eu apresento a vocês a Galaxy Fit 3, uma pulseira inteligente que vai te ajudar a monitorar a sua saúde, seu sono e seus exercícios. E uma das coisas que eu tava mais empolgada pra testar era essa bonitinha aqui ó, a Galaxy Fit 3. A Samsung lançou a Galaxy Fit 1, 2 e esqueceu de lançar a 3. Lá em 2021 eu acho que foi o lançamento da 2. E aí passou um bom tempo e aí a Samsung mandou essa aqui pra nós. Cá, mas o que é a Galaxy Fit? Ela parece um relógio inteligente, tem menos funções que um relógio inteligente, mas ela te entrega várias funções pra monitoramento da sua saúde. Como por exemplo, o controle do sono. Se você for uma pessoa que faz academia, corrida, musculação, ela tem esse controle também pra você saber quanto tempo você ficou nesse esporte, quantas calorias você perdeu, qual o seu desempenho, entre outras coisas. Como por exemplo, controlar a sua música quando você estiver correndo. Eu sempre gostei da Smart Band da Xiaomi, que é a Mi Band. Eu tenho a Mi Band 5, 6 e 7. Não que elas tenham grandes diferenças entre elas, mas eu sou uma grande fã. Na verdade, eu tenho a Mi Band 4, 5 e 7. Não tenho uma 6, tá? E eu tô bem animada pra testar a Smart Band da Samsung, que primeiramente eu acho ela linda. Essa tela aqui já me conquistou de primeira, eu achei ela muito bonitinha. E a construção dela é muito básica. Aqui nós temos um botão, depois a gente tem a tela, do outro lado não temos nada, embaixo temos sensores e os conectores de carregamento, as pulseiras que são pulseiras removíveis, tá? Então é só você apertar aqui com gosto. Deixa eu tirar a pulseira pra mostrar pra vocês. Pronto, tirei! Ó, nesse botãozinho aqui, tá vendo? Dá pra ver ele? Você consegue apertar e desconectar a pulseira. E o mais legal, você consegue comprar outras pulseiras na própria Samsung ou no AliExpress, que é bem mais barato, tá? Pra conectar, é só apertar que já conecta a pulseira. A pulseira vem em três cores. Essa rosa, que é a mais bonita, vocês vão ter que concordar comigo. A preta e a prata. E também a gente tem o medidor de batimentos cardíacos. Olha que legal. Fala o horário local, você pode colocar outros locais, se você for viajar, alguma coisa assim. Inclusive era 9h09, quem tava pensando em mim? Isso é uma função que eu uso muito, que é adicionar quantos copos de água eu bebi no dia. E eu tenho que beber dois litros. Aqui também tem o alarme, né? Ela toca todos os dias pra me acordar, porque eu tento a maioria das vezes dormir com ela, mas acontece de eu simplesmente acordar sem ela. Tipo, durante o sono eu simplesmente tirei, sabe? Aqui, olha, no sono, se você toca aqui, ele vai pedir pra você ver no celular. Aí vai abrir no celular. Ele mostra aqui a pontuação do seu sono, quantas horas você dormiu, o tempo do seu sono, quantos por cento você recuperou, se você descansou, qual a sua recuperação mental, o ciclo do seu sono. Eu dormi muito pouco esse dia, então ele coloca tudo aqui direitinho. Agora já no dia 14, ó, dormi igual a pedra. O ponto do meu sono foi razoável, só que eu fiquei muito tempo deitada, sem conseguir dormir. O momento real que eu dormi foi 6 horas e 6 minutos. É muito legal, gente, porque você vê realmente as fases do seu sono. O sono profundo... Meu sono profundo é muito pouco, né? Realmente é por isso que não tá funcionando direito. E o aplicativo, ele é muito completo, gente. Muito, muito completo. Você pode colocar suas refeições. Dentro do aplicativo de health, nós também temos, por exemplo, alguns treinos, vamos chamar assim, sabe? Perda de peso, desenvolver músculos. É muito legal isso, gente. Olha que legal. Uma coisa que ela não tem, que eu tenho que deixar claro. Não tem NFC, tá? Não tem aquela função de você encostar ela na maquininha de cartão e realizar o pagamento. Mas, gente, isso é uma função, assim, um pouco premium, digamos assim, sabe? E isso aí você vai encontrar nos relógios inteligentes da Samsung. Uma coisa que eu gostei muito, eu tenho que falar nela. Ela é muito confortável, gente. Ela é muito leve. Ela tem mais ou menos 36 gramas. É muito leve mesmo. Você nem sente que ela tá aqui, ó. Essa bonitinha aqui também te proporciona fazer esportes aquáticos. Porque ela tem proteção IP68. Então, você pode mergulhar, você pode tomar banho com ela. Além disso, gente, ela tem uma durabilidade de bateria que eu achei muito legal. Os smartwatches da Samsung, eles duram a bateria bem pouco. Um dia, dois dias no máximo, você já tem que colocar pra carregar novamente. Só que essa bonitinha aqui, não, não, não. Gente, a bateria dela dura mais ou menos 7 dias. 10 dias, você usa poucas funções. E eu gostei muito. Às vezes eu até esqueço onde eu botei o carregador, porque realmente eu carrego muito pouco. No modo de exercício, nós temos 101 modos. E 6 desses exercícios, eles começam de modo automático. Ou seja, se você estiver fazendo uma corrida, esse exercício vai começar automaticamente. A pulseira vai detectar que você tá ali correndo e vai estartar ali a corrida. É legal isso, né? Eu acho muito legal. Além da corrida, a gente tem vários outros. Como, por exemplo, caminhada, corrida, ciclismo, nadar na piscina e nadar em mar aberto. Esteira, aparelhos de musculação. E você ainda pode adicionar outros esportes, como, por exemplo, aeróbica, agachamento, alongamento, arco e flecha, artes marciais, badminton, balé, bambolê, barras, basquete, beisebol, boliche. Gente, tem muitas possibilidades. E também dá pra você personalizar ela. Porque que graça e o TED, você tá uma pulseira tão legal assim, que se você não pudesse colocar a sua cara aqui. A cara do Justin Bieber. A cara do... do Damon. Gente, pelo amor de Deus. Dá. Tem o Swift, tem que botar. Vou mostrar pra vocês algumas coisas do aplicativo dele. Ou dela. Como que se chama? A SmartBand? Ou o SmartBand? Fica aí o questionamento. Esse aqui, o Wearable, é o aplicativo pra você mudar o painel, a tela de aplicativos e assim por diante. Colocar outros blocos. Ó, tá vendo? Você pode adicionar aqui, olha. Você muda dentro do aplicativo o que você acha mais importante. Eu, por exemplo, adoro monitorar minha aguinha. Vou colocar aqui já, ó. E o melhor é que você pode personalizar. Vem aqui em visores do relógio. Tem algumas opções aqui disponíveis já prontas, assim, que você pode usar. Eu tava usando essa aqui, que eu achei ela muito bonitinha. Tem outras aqui que eu acho muito fofas. Essas aqui, por exemplo. Lindas! Tem muitas aqui muito bonitas, que eu realmente gosto. E aqui, você pode gerenciar e colocar uma própria sua, olha. Você vem aqui em fotos e vem aqui no lapisinho, ó. E aí você pode vir aqui, ó, na sua galeria e colocar qualquer foto. Por exemplo, ó, coloquei essa daqui só pra mostrar pra vocês mesmo. Porque eu não usaria ela aqui na tela do relógio. Vai demorar um pouquinho pra carregar, mas é bem rápido. E aqui você pode colocar o tipo de relógio, você aqui embaixo ou em cima. A cor do relógio, né, do mostrador ali. Deixar branco mesmo. E depois só salvar. E aí ela já vai atualizar. Olha que legal, gente. Mas o mostrador que eu mais gostei foi esse daqui. Então eu vou continuar usando ele aqui, tá bom? E aí, amigos? Gostaram dessa bonitinha aqui? Gente, eu achei ela muito interessante. Achei ela muito confortável. E sinceramente, gente, eu achei o valor dela muito legal. Eu tô vendo aqui na Amazon, nesse momento, não tem nenhuma promoção. É o valor cheio dela. Que é R$367. E dá pra você parcelar ainda, mas é com juros. Gente, quando eu vou parcelar e falo com juros, não quero. Vou colocar o link que eu tô vendo aqui, que é o da Amazon. Esse link aqui. Vou deixar aqui na descrição caso você queira comprá-la. Compra pelo link do canal, você não paga mais nada por isso. E ainda ajuda nós. Olha que belezinha. Eu vou ficando por aqui. Eu e minha Galaxy Fit 3 vão ficando por aqui, tá? Lembrando que eu não vou ficar com essa Smartband. Eu vou usar ela um tempo, fazer mais algum review pro Instagram, pro TikTok. E eu vou devolver pra Shanshunk. A dor do parto é triste, mas nós temos que partir, né? Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme pra vocês. Até a próxima. E fui. Tchau.